E atenção, você tem crianças em casa? Preste muita atenção nessa conversa agora. As crianças que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já podem tomar a segunda dose. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Joyce Dornelis, ela é gerente de imunização da Secretarista Dual de Saúde. Joyce, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado por nos atender. Joyce, então vamos lá. A criança que já recebeu a primeira dose já pode procurar aí pra tomar a segunda dose, né? Sim, deve, na verdade, né? Buscar essa vacina pra garantir essa imunização. Então a gente tá com uma cobertura aí pra primeira dose de 83% e pra segunda dose de 74%. Ou seja, tem muitas crianças ainda que precisam buscar essa vacinação. Principalmente as crianças a partir de seis meses, que foi o último grupo que o Ministério da Saúde contemplou pra vacinação contra a Covid. Então é preciso que busque essa vacinação, está disponível nas salas de vacina. Então que os pais, os responsáveis, procurem a vacinação pra garantir essa vacinação pras crianças, não só as crianças, mas também os adultos. Tem um tempo mínimo aí entre a primeira dose e essa segunda? Ou qualquer criança que já tomou a primeira pode buscar a segunda agora? Sim, é necessário um período, sim, de quatro semanas pra fazer essa segunda dose. Então, assim, tendo quatro semanas que já foi feita a primeira dose, já pode procurar a unidade de saúde pra fazer essa segunda dose. Então nós temos mais de 900 postos distribuídos em todo o estado. Então é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou verificar no site pra verificar qual unidade procurar e já procurar essa vacinação. Joyce, então a gente pode, eu posso dizer aqui, a criança que tomou a vacina, a primeira dose, até o final de janeiro, né, considerando aí que nesse período já vai dar essas quatro semanas aí, quem vacinou, quem tomou a primeira dose até o final de janeiro pode buscar os postos, né? Sim, deve procurar já os postos. Os postos temos, tanto em Goiânia quanto em outros municípios, várias salas de vacina que os pais podem procurar, então é só procurar essa unidade e fazer essa dose. Tanto a dose pra criança de seis meses a menores de cinco, né, as crianças a partir de cinco anos. Então todo esse público pode procurar a sala de vacinação pra se vacinar. E assim, eu faço uma alerta, principalmente pras crianças acima de seis meses, que é onde a gente tem a menor cobertura vacinal. A gente tem uma cobertura vacinal de 5%. Então a gente conclama mesmo os pais, os responsáveis, pra levar essas crianças pra se vacinarem. Porque assim, é uma circulação, existe a circulação do vírus, a gente tem vacina disponível, é gratuita, então por que não vacinar? Então é inadmissível os pais estarem vacinados e a criança não. Então leva essas crianças pra se vacinar, pra que realmente a gente consiga evitar o número de casos da doença e também óbitos e hospitalizações. Agora a criança que não tomou a primeira dose, ela pode ir agora também pra tomar a primeira? Além da quem já tomou a primeira e tomar a segunda, quem não tomou a primeira pode tomar a primeira nesse período aí também? Pode, pode sim. Então quem não tomou nenhuma dose... Hoje a gente tem uma estimativa dentro de Goiás de mais de um milhão de pessoas que não tomaram nem a primeira e nem a segunda dose. Então é preocupante, é um número preocupante. Então a gente realmente conclama, pede que essas pessoas vá até a unidade de saúde e garanta essa vacinação. Eu quero agradecer aqui a Joyce Dornelis, que é gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, e dizer se nós estamos hoje comemorando o carnaval, participando de festa, levando uma vida normal, é graças à vacina, graças às ciências, graças à vacina, a gente tá conseguindo levar essa vida relativamente normal, mas é preciso ficar atento, porque eles têm as novas variantes aí, lembrando também os idosos, né Joyce? Os idosos aí que mais de 70 anos, aquele outro grupo abivalente, então busque o posto de saúde pra você ficar bem orientado e a gente garantir a imunização da população. Joyce, obrigado aqui pela participação, boa tarde pra você, viu? Boa tarde, muito obrigada a todos. Obrigado mesmo.